Ele protesto na manhã de hoje na BR-104, na saída de Campina Grande pra Queimadas. Atenção, viu? Comerciantes que trabalham em barracas há diversos anos, não aceitam a saída do local imposta pelo DENIT. Não é isso, Zenaide Ferreira? Explica pra gente. Protesto na manhã de hoje aqui na BR-104, já no bairro do Ligeiro, com destino ao município de Queimadas. Alguns comerciantes decidiram, portanto, fechar a via aqui, colocaram pneus, atearam fogo também pra chamar a atenção das autoridades. O que motivou a gente é porque tem muito pai de família e muita mãe de família que dependem dessas barracas, que é o seu ponto cada dia. Aí o que motivou a gente é que o DENIT chegou dizendo que deu oito dias pra gente sair daqui. Então a gente fez essa movimentação pra saber. Não falaram que a gente ia botar a gente num canto nem nada, e a gente necessita das barracas. A senhora já comercializa aqui há uns 15 anos? Uns 15 anos. O DENIT falou que ia retirar essas barracas, mas alegaram o que pra vocês? Não, não alegaram nada. Nada. Falou só que ia sair. Quer dizer que a sua barraca foi retirada quando? Foi retirada quinta-feira. Quinta-feira. A sua barraca era de quê? A minha eu vendia tudo, sabe? Eu vendia brechó, eu vendia alumínio, plástico, essas coisas. É de que eu tinha, né? Algumas coisas, algum dinheirinho vinha daí, da barraca. Então quer dizer que a sua renda era de um barraquinho aqui? É, que eu e meu esposo não trabalham. E meu esposo, ele teve problema de AVC, ele tem hernia de disco. E eu, por causa da idade, né? Você sabe que a gente, quando completa 50 anos, ninguém já dá mais trabalho, né? Porque eu acho que já está entulizado no canto. Só que é engano, né? Que a gente precisa de comer, de vestir, muitas coisas que a gente depende daí. E como foi essa retirada da sua barraquinha? Conta aí pra gente. Eu estava em casa e quando a menina ligou, disse, já botou no chão. Eu não sei nem se lhe explicar. E sua mercadoria? Eu levo e trago, levo e trago. Porque eu não vou deixar na pista, que não tem segurança, não é? Aí agora é só esperar em Deus, né? Porque só ele que pode nos ajudar. A não ser ele, mas ninguém pode fazer nada. A PRF está aguardando aqui a chegada dos bombeiros, portanto, para fazer a liberação. Porque nesse momento acontece o desvio dos veículos, mas essa pista vai ser liberada realmente mediante a presença dos bombeiros. Uma nova reunião, incluindo Prefeitura de Queimadas e Ministério Público Federal, foi realizada após o protesto para discutir o problema. Que seja solucionado o quanto antes, não é? Que seja solucionado o quanto antes.